Olá, eu sou a professora Tayane. Hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos da disciplina de português instrumental, tá certo? Vamos para a aula 2. Na aula passada nós estudamos sobre leitura e comunicação, alguns gêneros textuais e hoje nós vamos dar sequência estudando convite, convocação, e-mail, declaração, ofício, memorando, currículo e carta comercial. Como cada um desses gêneros se caracteriza, quais são os elementos principais deles. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos falando sobre isso. Pois bem, vamos começar com o convite e a convocação. O convite e a convocação possuem basicamente a mesma estrutura, pois ambos são instrumentos de comunicação que nós utilizamos para chamar, convocar, solicitar o comparecimento de alguém em algum lugar, em um horário marcado e com uma determinada finalidade. A diferença entre o convite e a convocação é que o convite não há necessariamente uma obrigatoriedade da sua participação, mas é de bom tom, é uma certa delicadeza sua ter o cuidado, não é, de confirmar com a pessoa se você vai estar presente ou não. Já a convocação, há obrigatoriedade da convocação ou da justificativa da ausência, não é. Imagine que você vai ser convidado na sua empresa a participar de um evento, de uma reunião. Você não pode simplesmente deixar de ir, porque você está recebendo uma convocação, tá certo? Já o convite é quando você tiver a oportunidade de ser convidado para ir para um aniversário, para ir para um casamento. Você pode frequentar, participar ou não, mas aí você precisa, não é, de bom tom você confirmar ou não a presença, tá certo? Então, qual é a estrutura principal desses gêneros textuais? Quando você vai receber, não é, um convite de uma instituição, de um órgão público ou privado, em geral você tem o nome do órgão ou da instituição ou da pessoa que convida. Em geral, esse convite vem, não é, marcado com o uso do timbre da empresa ou um papel timbrado do mesmo, não é, da empresa. Vem a formulação do convite com todas as características que o permeiam, não é, como o nome dos convidados, a indicação do local onde o evento vai acontecer, o dia, a hora e o local onde tudo vai acontecer. E a gente tem sempre que tomar o cuidado, né, ao elaborar esse tipo de gênero textual, de marcar exatamente local, data e horário, para que as pessoas não se percam, não se confundam, né, com relação ao que nós já estudamos, inclusive, que o convite, a convocação ou qualquer gênero textual que nós fomos estudar, nós vamos ter que ter o cuidado de utilizar a linguagem adequada. Se é um convite informal feito por qualquer veículo nosso de comunicação, WhatsApp, Facebook, qualquer um mecanismo, né, que a gente possa utilizar, que seja em uma situação informal, você pode utilizar uma linguagem informal, mas se for um convite de casamento, se for uma reunião, uma convocação, né, feita da empresa que você trabalha ou irá trabalhar, a gente precisa tomar todos esses cuidados, tá certo? Olha aqui um exemplo de um convite, na verdade, uma associação convida toda a comunidade, né, daquela região para participar do aniversário da associação. Então, vejam, nós temos aí data e local, a gente tem o vocativo, né, estando relacionado ao destinatário do convite e todo o texto que compõe, né, esse gênero textual, fazendo o convite, colocando em anexo o cronograma de todo o evento e convidando, solicitando a presença de todos. Vejam que ao final do convite a gente tem nome e cargo de quem faz a solicitação, né, de quem faz esse convite, tá certo? Muito bem. Um outro gênero textual que a gente vai estudar hoje, né, nessa nossa aula, é o e-mail, um mecanismo de comunicação muito utilizado no ambiente de trabalho, porque esse mecanismo de comunicação, ele dá celeridade, né, ele dá rapidez às informações que circulam no ambiente de trabalho, por exemplo. Então, imaginem que vocês precisem, né, futuramente, mandar um e-mail para a professora informando sobre uma atividade que você acabou de realizar e que você está solicitando a correção. Qual é a linguagem que você tem que utilizar? É a linguagem formal ou é informal? Como você vai se portar, né, diante desse novo mecanismo de comunicação, que é o e-mail? Então, veja, a gente tem sempre que tomar o cuidado de colocar, de verificar exatamente se o destinatário que a gente está colocando é realmente para quem a gente deseja encaminhar a mensagem, colocar sempre o assunto da mensagem, porque as pessoas que vão receber o teu destinatário vai ter condições, não é, de saber exatamente a urgência ou não desse e-mail. Então, vejam o texto. Professora, já enviei a minha tarefa, aguardo parecer e a assinatura, né, do aluno. A gente percebe que a linguagem foi breve, uma linguagem que possui todo o cuidado de utilização de uma linguagem formal, porque a situação exigiu isso, tá certo? Então, o que nós devemos evitar? Quais são os cuidados que nós devemos ter, especialmente no ambiente de trabalho? Olha o que esse rapaz escreveu em resposta ao e-mail de um colega. É nós. Olá, Carlão, sabe aquele projeto? E esses símbolos aí, com certeza, significam algum nome feio, estranho, né? Então, mano, o gerente quer ele para ontem, o projeto, né? Quer ele para ontem, não sei como você vai fazer, mas eu estou saindo fora, falou? Será que essas expressões, elas são realmente adequadas ao ambiente de trabalho? Então, nessa situação formal, que é um ambiente de trabalho, a gente precisa tomar cuidado e evitar descartar mesmo a utilização de gírias, de palavrões ou o uso de palavras inteiramente maiúsculas, que é justamente para evitar que o teu destinatário compreenda aquilo como algo exagerado ou algo agressivo, né? Então, para cada gênero textual que nós estamos estudando aqui, nós estamos vendo o tipo de linguagem adequada, né? Para cada uma dessas situações. O convite, a convocação, o e-mail, principalmente no ambiente de trabalho também, né? Então, em situações formais, estou repetindo para você, né? Em uma situação formal, a gente vai ter que utilizar uma linguagem também, também formal, tá certo? Uma declaração. A declaração é outro tipo, é outro gênero textual que nós utilizamos para informar algo, para afirmar sobre algo. E a característica principal, né? As características principais desse gênero é que nós precisamos sempre colocar centralizado o nome Declaração, né? Com letras maiúsculas, e aí vem o corpo do texto, né? Especificando todo o contexto daquela declaração que você deseja afirmar. Local, data e assinatura ao final. Algumas vezes, né? Essa declaração, ela precisa de reconhecimento de firma para dar mais... Dar um valor real para ele, né? Para a declaração. Mas, em geral, uma declaração de próprio punho também é suficiente, né? Para a gente confirmar algo. Como o modelo que eu estou mostrando para vocês agora, olha só. Eu, Fábio da Silva Sauro, brasileiro, portador do RGTAL, e todas as informações, né? Que ele deseja apresentar, que ele está informando que reside há um ano e meio em uma determinada cidade. Então, vejam só, a estrutura é como eu falei para vocês. O nome Declaração de Residência, centralizado em letras maiúsculas lá no meio. O corpo do texto, né? Justificado. E as informações de local, data e assinatura e CPF de quem é o emissor dessa declaração. Outro modelo que é muito utilizado, na verdade, em um ambiente de trabalho é o memorando. O memorando é justamente esse documento que vai trazer na comunicação interna de uma empresa, onde vai estabelecer um diálogo, certo? Entre setores de uma mesma instituição, por exemplo. E é um outro mecanismo, além do e-mail, né? Utilizado para dar celeridade, para dar rapidez, para dar uma certa formalidade às informações que estão sendo transmitidas em uma mesma empresa. Então, informações como quem é o destinatário, quem é o emissor com cargo e função, o assunto a ser utilizado, data, o fechamento e as assinaturas são importantes para que esse documento, este gênero textual esteja realmente bem elaborado. Então, para que vocês tenham mais facilidades e mais detalhes com relação a esse gênero textual, o Manual de Redação da Presidência da República oferece para vocês todas essas regras, todos esses elementos, né? Para que você possa, todos os suportes necessários para você elaborar adequadamente um memorando, por exemplo. Então, o espaçamento adequado, a numeração que tem que vir logo no início do documento, local e data, a quem esse documento se destina e, como nós já havíamos dito, o assunto que é muito importante para o destinatário que está recebendo aquele memorando, o corpo do memorando em si, com todas as solicitações e as informações necessárias, o fechamento que pode ser em uma situação formal atenciosamente ou respeitosamente e a utilização de um desses fechamentos vai depender de quem, a quem você vai destinar esse documento, tá certo? Se for para uma pessoa que tem um cargo igual ou inferior ao seu, você pode colocar o fechamento de atenciosamente e, se você encaminhar esse memorando, esse documento, para alguém que possui um cargo superior ao seu, aí você precisa, então, colocar o respeitosamente, tá certo? Essas e outras informações você pode encontrar no Manual de Redação da República, um dos arquivos que nós colocamos, né? Para complementar e enriquecer essa nossa disciplina, certo? Então, o memorando possui basicamente essa estrutura e o ofício segue essa mesma linha, ele é de uso exclusivo dos órgãos públicos, que deve ser redigido, em geral, em papel timbrado e ele pode ser encaminhado de uma instituição pública para uma particular ou de uma pública para uma instituição pública, tá certo? As empresas, as instituições particulares, em geral, devem utilizar a carta comercial, essa deve ser a expressão inicial de um texto que tem praticamente a mesma função do ofício. Entretanto, o ofício é de uso exclusivo de órgãos públicos, tá certo? Então, quais são as estruturas? Qual é a estrutura do ofício? O ofício, ele tem que ter o local, a data, o destinatário, o assunto, o fechamento adequado, a assinatura e a identificação de quem manda e, principalmente, de quem vai receber. Olha aqui mais um exemplo, não é? De um ofício também extraído do Manual de Redação da Presidência da República. Você tem, logo no início, centralizado, lá no comecinho desse exemplo que eu estou trazendo para vocês, informações da empresa que encaminha o ofício, da instituição pública que encaminha o ofício. E, em seguida, informações da numeração do ofício, local e data, a quem esse documento se destina, novamente, o assunto, que é extremamente importante, não pode faltar, o vocativo, né, que está sendo, que está indicando a quem esse ofício se destina e todo o corpo do texto fazendo as informações necessárias para aquela solicitação ou para aquela informação que está sendo encaminhada, tá certo? Muito bem. Aí, eu pergunto a você, qual a diferença entre memorando e ofício, se a estrutura é basicamente a mesma? Bem, o memorando é um documento interno. Uma mesma empresa, uma mesma instituição, precisa fazer com que os seus departamentos se comuniquem entre si. Imagine você, né, que está estudando o curso técnico de rede de computadores, você trabalha no setor de TI, precisa fazer uma solicitação qualquer ao setor financeiro, ao setor do almoxarifado, você vai utilizar que documento? Que documento oficial? Você vai se utilizar do memorando, tá certo? Já o ofício é um documento externo em que a instituição em que você trabalha, né, se ela for pública, ela vai encaminhar uma solicitação ou alguma informação a alguma outra instituição. E se você trabalhar numa instituição particular, privada, você vai encaminhar a carta comercial, tá certo? Esses e outros documentos, né, são todos, possuem, como nós já havíamos dito, possuem toda uma estrutura, uma característica própria, porque nós vimos na aula anterior que cada documento desse, cada gênero textual desse, possui uma formatação, possui o conteúdo específico e a linguagem adequada a ser utilizada, não é mesmo? Então, vamos para analisar agora um outro tipo de documento, não menos importante, porque se você está à procura de emprego e deseja fazer uma carta de apresentação, ela também é um gênero textual e possui características básicas, porque o texto, né, a carta de apresentação é um texto escrito em que uma pessoa vai ter a oportunidade de manifestar, de apresentar, né, o seu interesse pessoal em ocupar um determinado cargo numa empresa, numa determinada empresa ou instituição. Para isso, você, além de anexar, né, o currículo, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, além de você anexar o currículo, você vai precisar apresentar, por exemplo, uma carta de apresentação, falando sobre você, sobre suas habilidades, sobre a sua formação. Então, quais são, não é, as características principais que uma carta de apresentação precisa possuir? Vejam só, em geral, recebe a estrutura de uma carta mesmo, por isso se chama carta de apresentação. Então, você tem o destinatário, a quem você vai encaminhar essa carta, o texto tem que ser utilizando a linguagem formal, seguindo todos aqueles aspectos da gramática normativa, porque, imagine, você está à procura de emprego, e você vai produzir um texto apresentando as suas habilidades, e você acaba cometendo um equívoco, alguma inadequação da linguagem, isso não é possível, né? Então, todos aqueles cuidados com relação à revisão, a correção gramatical, devem ser feitas antes de você encaminhar essa carta de apresentação, ou até mesmo o e-mail que nós acabamos de ver, o memorando, o ofício, né? Então, logo no início, você pode apresentar nessa carta de apresentação. Vejam aí no modelo. A área de interesse, né? Você está interessado em trabalhar em que área? Quais são as características profissionais que você possui? Você já pode colocar adiante. Se você tem habilidade com informática, se você é falante de alguma língua, quais são as habilidades que você tem? Que formação você tem? Que características pessoais você possui? Você já pode colocar nos parágrafos seguintes, tá certo? Não se esqueçam de se despedir, colocando o seu telefone de contato, terminando, encerrando essa sua carta de apresentação com o fechamento, respeitosamente ou atenciosamente, colocando o seu nome completo e o telefone de contato. E esperar o contato, porque com certeza ele virá, considerando que você escreveu um bom texto, uma boa carta de apresentação, não é isso? Mas não basta mandar só a carta de apresentação, você tem que ter um currículo também bem elaborado, um currículo também bem feito. E quais são as características do currículo? Vejam, o currículo é um texto sucinto, que contém dados e informações escolares e profissionais de uma pessoa. Então, lá você vai colocar tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você, qual é a sua experiência profissional. Então, vejam, as informações necessárias para um currículo ser completo, um currículo bem elaborado, tem que ter informações dos dados pessoais, a tua formação acadêmica, coloque da formação mais atual para a mais antiga, tá? A experiência profissional também da mesma forma, da mais atual para a mais antiga. Os conhecimentos de informática que você possui, algum idioma, se você é falante, ou lê bem alguma língua, as capacitações que você já fez, qual a sua área de interesse, de lotação naquela determinada empresa, ou você pode colocar de uma maneira bem generalizada para você utilizar esse currículo, como um mecanismo que você vai poder utilizar para se colocar no mercado de trabalho, além, né, claro, da carta, da carta de apresentação que a gente acabou de ver, tá certo? Então, esses são alguns dos elementos, né, das, dos elementos mesmo, dos mecanismos que você pode encontrar para colocar o seu nome à disposição, as suas características profissionais, as suas habilidades, à disposição de uma determinada empresa. Um outro mecanismo que você pode utilizar é a plataforma Lattes, né, do CNPq, que aí você vai ter a oportunidade de ir lá, colocar todas essas informações, né, tem até aqui um modelo aqui nos slides, veja só, um exemplo, né, do passo a passo, de todas as informações que você precisa colocar para você ter um currículo, né, em que qualquer pessoa, de qualquer empresa vai poder ter acesso e conhecer um pouco mais da sua formação acadêmica, da sua área de atuação e da sua área profissional, tá certo? Pois bem, na aula de hoje, nós tivemos a oportunidade de revisar um pouco, né, o gênero textual, estudar outros gêneros textuais, né, dando sequência ao que nós vimos na aula 1 e espero todos vocês na nossa próxima aula, tudo bem? Até lá!